Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia. Eu acabei de voltar de Portugal e visitei a Adega Cooperativa Regional de Colares. E neste vídeo você vai descobrir as maravilhas e as características de Colares, dos vinhos de Colares. Eu adianto para você, Colares é uma das pouquíssimas regiões do mundo que não sofreram o ataque da filoxera. A filoxera nada mais é que uma praga que simplesmente dizimou os vinhedos da Europa na segunda metade do século XIX. Mas a filoxera não conseguiu chegar a Colares. Por quê? Assista o vídeo até o final e você vai descobrir. Uma curiosidade para você também. Colares fica próximo ao mar, ao Oceano Atlântico. E lá tem tanta areia que não tem praticamente chão firme. Por isso, as videiras lá são plantadas na areia. Como isso é possível? Vou explicar para você neste vídeo. E a principal uva de Colares, eu acho que você não conhece, é a Ramisco. Você vai ficar sabendo tudo sobre a Ramisco neste vídeo. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico a você, meu amigo, minha amiga e aos milhares de inscritos. Estamos indo rumo a 11 mil inscritos. Conto com a sua inscrição. Volta em 5 segundos e eu vou explicar para você coisas complexas do mundo do vinho, mas de uma forma muito simples. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Colares fica aproximadamente a 45 quilômetros de Lisboa, sendo fácil o acesso por estrada, levando aproximadamente em torno de 45 minutos a uma hora. Por isso, nós fomos de carro. Saindo de Lisboa, necessariamente, você tem que passar pela cidade de Sintra, que fica a menos de 10 quilômetros de Colares. Tendo tempo, visite aí os belos palácios que existem na cidade de Sintra. Essas imagens que você está vendo foram feitas depois que nós saímos da rodovia principal e tomamos a direção de Sintra já numa estrada secundária, que seria aqui no Brasil uma estrada vicinal. E, na sequência, nós temos o percurso entre Sintra e Colares. Você vai perceber muita curva, estradas estreitas, sem acostamento e muitos trechos rodeados de muros. O interessante é que a adega cooperativa de Colares fica na área urbana de Colares. E, na sequência, nós temos o percurso entre Sintra e Colares. Nós estávamos em quatro, eu e a minha esposa e o casal de amigos Isabel Cristina e Wagner Pereira. Com eles, nós, inclusive, visitamos a Espanha e Portugal. E provamos em 23 dias muito, mas muito vinho mesmo, que eu vou contar para você nos próximos vídeos. A visita à cooperativa de Colares foi praticamente exclusiva, sendo que foi destacada a Guia Is, uma porturriquinha muito simpática com mestrado em hotelaria e que hoje está se especializando também em vinho. Ela nos atendeu de maneira maravilhosa, muito atenciosa. E ela vai explicar para você, pois fui autorizado a gravar as imagens, como surgiu a cooperativa e o que é exigido do produtor para que ele possa colocar no rótulo Colares DOC, isto é, denominação de origem Colares. O que é que o produtor tem que cumprir? Quais são as exigências? Ainda, ela vai explicar quais as características e o grande diferencial dos vinhos de Colares. E como é possível, o plantio de videiras em areia, praticamente a mesma areia que você tem na praia e que tem nas dunas. A apresentação feita pela nossa Guia Is foi muito detalhada, mais de uma hora. Por isso, eu selecionei as melhores partes, sem prejudicar a compreensão de todo o conteúdo e reduzi a aproximadamente 20 minutos. E ao final das explicações, nós fizemos a degustação de dois vinhos. Eu adianto para você, Colares só tem dois vinhos. Nós provamos esses dois vinhos e eu conto na degustação o que eu achei de cada um destes vinhos. Para facilitar, eu vou explicar alguns conceitos que serão depois abordados pela Is. Eu acho que essa explicação é interessante para que depois você compreenda facilmente o que a Is vai abordar. Eu adianto para você, como toda denominação de origem lá em Colares, somente pode receber no rótulo o nome Colares os vinhedos que estão dentro da região demarcada. Até aí, sem problema. Isto é comum em todas as denominações de origens. Mas a grande característica e exigência é que somente pode receber a denominação Colares os vinhos cujas videiras tenham sido plantadas na areia. Esse é um grande diferencial dos vinhos de Colares. Exatamente o plantio das videiras em areia foi o grande trunfo que protegeu as videiras do ataque da praga filoxera. Como eu já disse, devastou os vinhedos da Europa na segunda metade do século XIX. E como isso aconteceu? Eu explico. A filoxera é um inseto, um piolho, um pulgão que ataca as raízes das videiras. E quando o produtor percebe, as videiras já estão morrendo, já estão secando. E como é feito o plantio das videiras lá em Colares? É na areia, mas de que forma? Eles cavam uma grande valeta, uma profunda valeta, que pode chegar de dois a três metros. E lá, quando eles alcançam o que eles chamam de lama, na verdade é uma argila com uma certa umidade. Eles pegam simplesmente uma vareta enorme da videira e plantam vertical. E com isso a areia fica para fora. À medida que vai se brotando a videira, lentamente toda essa areia vai voltando ao normal. A filoxera, esse piolho, esse pulgão, não consegue penetrar na areia em tão grande profundidade. Sem contar que a areia é quente. E assim, Colares ficou livre do ataque da filoxera. E por isso, ela explodiu em vendas e todo mundo queria tomar e provar o vinho de Colares quando a filoxera estava no seu auge, lá em torno de 1880, 1890, 1900. Colares fazia um sucesso em Portugal e no mundo todo. Mas aquilo que foi bom para Colares também trouxe uma grande preocupação. Como os vinhos de Colares estavam famosos, quando os outros produtores conseguiram vencer a filoxera através do porta-enxerto, eu vou explicar isso num outro vídeo, simplesmente esses produtores de Portugal começaram a colocar no seu rótulo colares. É uma falsificação, uma pirataria. E por que faziam isso? Em razão da fama dos vinhos de Colares. Com isso é que surgiu a cooperativa Adega Regional de Colares, exatamente para combater a falsificação. E aí o rei autorizou que somente fosse chamado de Colares, somente recebesse a denominação de origem de Colares, aqueles vinhos que foram produzidos na Adega Cooperativa de Colares. E assim se venceu a pirataria. Interessante. Lá no ano de 1900, 1931, quando começou a cooperativa, existiam mais de 1.500 hectares de vinhedos só com vinhos para a produção das uvas ramisco, que é a uva tinta principal de Colares, e a malvazia, que é a uva branca de Colares. Hoje, esses vinhedos estão reduzidos a quase 20 hectares. Exatamente são 19 hectares distribuídos entre 17 cooperados. Por que isso aconteceu? Simplesmente abandonaram o campo. Segundo motivo, lá está próximo ao mar. Houve uma grande explosão imobiliária, que acharam muito melhor vender todas as suas terras, para que fossem construídos casas e edifícios, principalmente casas de veraneio. A região de Colares fica muito próxima ao mar, ao Oceano Atlântico, 5, 6, 7 quilômetros. Inclusive, a própria adega cooperativa fica muito perto do que nós chamamos Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa. Nós fomos ao Cabo da Roca e eu falo para você, lá venta muito. Na verdade, o vento não é só no Cabo da Roca. Há vento em toda a região de Colares. E exatamente em razão do vento é que as videiras são conduzidas baixinhas. Elas crescem e se esparramam pela areia, porque se elas forem levantadas, simplesmente o vento pode levar embora toda a videira ou seus frutos. Só que tem um detalhe. Lá, por ser próxima ao Oceano, tem muita umidade, muita neblina. E a umidade é um horror para a videira, porque pode trazer fungos. O que eles fazem, então? Quando chega no mês de julho, eles pegam pequeninas estacas, simplesmente levantam um pouquinho os ramos e os braços das videiras, principalmente onde há os caixos, para que o vento passe por debaixo da videira e assim possa simplesmente eliminar o excesso de umidade. Se o clima é marítimo e tem muita neblina, significa que a videira não recebe uma grande intensidade de sol. E o sol é necessário para uma plena maturação das uvas. Mas eu digo para você, as uvas amadurecem em uma intensidade mínima para que se possa produzir vinho. Só que nessa intensidade mínima, há uma baixa concentração de açúcar. Como elas não produzem muito açúcar, porque falta sol, falta calor, simplesmente os vinhos lá alcançam no máximo em torno de 12% de álcool e acaba gerando aí vinhos muito elegantes. A denominação de origem colares autoriza tão somente duas uvas, dois tipos de castas, uma branca e uma tinta, a malvazia e a ramisco. E a tinta ramisco tem uma característica muito, mas muito interessante. Ela tem taninos de grande intensidade. São muito intensos. De maneira que, se o vinho de ramisco ficasse pronto e engarrafado e fosse logo lançado no mercado, ninguém beberia. Seria necessário esperar aí 20 anos para que esse vinho ficasse um pouco mais palatável. O que faz então a adega cooperativa? O vinho ficou pronto, eles colocam o vinho em grandes pipas. Mil litros, 3 mil litros, tem pipa lá até de 19 mil litros. Essas pipas foram feitas com madeira exótica brasileira, com mogno. Inclusive, no vídeo, quando a Is comenta que se trata de madeira exótica brasileira, eu falo em Pau Brasil, ela confirma, mas depois ela corrige, explicando que se trata de mogno. Lá, esse vinho fica 6 anos nessas pipas. E aí, ele já ganha um grande amaciamento. Ele é retirado das pipas e colocado em pequenas barricas francesas de Bordeaux, que você tem aí um tamanho de 225 litros. E nas barricas de Bordeaux, o ramisco fica aproximadamente de 18 a 24 meses. Retira da barrica e fica pelo menos 6 meses em garrafa, para somente depois ser lançado no mercado. Olha, fazendo um cálculo rápido, significa que o vinho de ramisco, ele é lançado no mercado aproximadamente 8, 9 anos depois da sua safra. Nós fizemos a degustação do vinho 2014. 2014 é o vinho mais novo que Colares tem, que está sendo lançado no mercado. Lá eu comprei a safra 2013. Por quê? Segundo a Is, a safra 2013 foi uma das melhores das últimas décadas. Quanto eu paguei, eu conto para você. Paguei em torno de 40 euros. Isso dá aproximadamente 220 reais. Se fosse no Brasil, com certeza passaria de 800 reais uma garrafa dessa. Interessante. Embora o vinho tenha sido amaciado por 8 anos aproximadamente, ele ainda pode evoluir por mais 3, 4 décadas. Esse vinho tem uma grande longevidade. É verdadeiramente um vinho de guarda. Por isso eu comprei e me sujeitei a pagar esse preço, pois quero tê-lo na minha adega. Quem sabe aí, num futuro não muito próximo, eu venha degustar esse vinho. Vamos agora então ver as maravilhosas explicações que a nossa guia Is nos deu. Bem-vindos, o meu nome é Is, vou estar com vocês hoje. Vamos falar da nossa adega. A nossa adega é uma cooperativa que foi criada em 1931. Uma cooperativa é básica, tem vários agroaquários que trabalham conosco, fazem os vinhetos e trazem as uvas para nós fazermos o vinho ao final do dia. A cooperativa em 1931 tinha uma missão, que era a qualidade do vinho de Colares. Porque, como vocês sabem, aqui em Colares não houve a Filoxera. A Filoxera faz aquela praga que veio da América e destruiu todos os vinhetos em Europa. Então nós produzíamos um imenso vinho. A adega tem barris até o final, agora temos só a metade. Mas a outra metade também está cheia de barris. E tudo estava cheio de vinhos daqui de Colares. Então, como bom português, havia também muito fraude. As pessoas, como queriam fazer mais vinho, traziam uvas de outras regiões para fazer o vinho. E chamavam a Colares. Por isso, os farmers se reuniram e fizeram a cooperativa para assegurar que o vinho era só de Colares. E as uvas eram produzidas só aqui em Colares. E como deve ser com a denominação de origem. A denominação de origem diz que o vinho de Colares tem que estar, pelo menos, ou tinto, 18 meses em barrigas de carvalho. E a uva tem que crescer em areia. Igual com o branco, tem que crescer em areia, mas pelo menos 3 meses em barrigas de carvalho. Está vendo? A denominação de origem foi dada em 1908. Ou seja, já tem bastante tempo. Sim. Vamos ver um bocadinho de como fazemos as nossas vinhas em areia. Que época que a colhe é cada uva? Nós coletamos a uva a finais de setembro e inícios de outubro. Está vendo? Ok. Vamos falar um bocadinho de como fazemos as nossas vinhas em areia. Primeiro, fazemos uma trincheira na terra até chegarmos à lama, à argila. Sim. Aqui na argila, a uva colheita água e nutrientes. Por isso, quando ela vai crescendo, nós depois colocamos areia por em cima, porque se fosse só areia, não crescia. Então, tem que estar mesmo enterrada na argila, crescer e logo colocar por em cima areia. Por isso, é que a filoxera não consegue chegar às raízes. Então, a filoxera não afeta o pé franco, neste caso. Por isso, é uma das únicas vinhas em Europa que só tem pé franco, não precisa do agrafo... Enxerto no Brasil. Enxerto. Enxertia. Obrigada. O enxerto americano. Sim, sim. Logo, outra característica desta vinha é que a vinha cresça horizontalmente em contato com areia. Não faz as barreiras. Sim. Não fazemos as barreiras, não subimos. Não tem a espaldeira, né? Sim. E quanto tempo dura uma... Para crescer, demora tempo. Não é todos os anos que se faz uma planta nova. Estas plantas têm já dez, quinze anos conosco, ou mais. Há plantas de cinquenta anos até. Mas, cada vez que se faz uma nova, demora até três anos em dar frutos. E uma antiga, ela vive uns cinquenta anos ou vive mais? Pode viver mais. Sim, pode viver mais. As nossas genéticas, como temos, não fomos afetados pela filoxera, é remota há duzentos anos. Então, ela é bastante grande. Essa foto é a barreira no chão? Esta foto é a planta no chão, ok? Nós também fazemos assim por causa do vento. Como elas estão tão perto da praia, há muito vento. Então, precisamos que elas não voem. Está certo. Como se fosse uma paliçada, uma... Parece um polvo também. Colocamos estas canas também para proteção do vento. É canas? São canas? Sim, são canas. E pronto, isto dá características à uva, minerais, acidez e que são bastante características em ambos vinhos, o tinto e não o branco. Muito bem. Sim. Outra característica desta zona é que sempre há neboeiro, de manhã e à noite. Sempre. Porque estamos tão perto da praia e temos a montanha de Sintra atrás, que atrai isto de neboeiro. Então, as nossas uvas são bastante úmidas. Sempre estão bastante úmidas e precisamos que isto traça acidez à uva, ok? Então, não precisa de tanta irrigação ou precisa? Então, para colocar para que a uva seque, ou seja, para que não seque, mas não tenha tanta umidade, o que fazemos aqui no verão, em julho, agosto e setembro, colocamos uma pequena vara para subir a uva. Ah, para não ter contato com o solo, com as umidades. Certo. Então, o vento passa por embaixo das uvas e logo seca, sim. Interessante. Temos aqui, por exemplo, as duas uvas que se produzem em areia, que é a malvazia e o ramisco. Essa malvazia é malvazia de colares? Sim. Qual é a semelhança dela com outras malvazias? É a mesma família. É a mesma família. É a mesma família. Ela foi original da Grécia e se encontra na Itália, na Espanha e nos Açores. Mas a única diferença entre uma e outra é a viticultura, que é feita em areia. E isso nota-se logo no sabor do vinho. Uma malvazia normal, nós também temos outro tipo de malvazia que não é criada em areia. O sabor continua a ser, tem acidez e tem frescura, mas nesta característica o nariz fica muito doce, bastante doce, também por causa do carvalho. Além do tempo em barrica, há alguma exigência na denominação de origem para o tempo em garrafa? Pelo menos no branco, só temos esta característica dos três meses em carvalho e que tem que ser produzido em areia. Sim. E o tinto? O tinto são 18 meses em carvalho e tem que ser produzido em areia. É o único requisito. Mas o nosso ramisco, além dos 18 meses em carvalho, fica quatro ou cinco anos em estas barricas. Como chamam estas barricas? Estas rabicas chamamos pipas. Pipas. Sim. E elas são feitas de madeira exótica que vem do Brasil. Pau Brasil? Sim. Pau. O Brasil contribuiu, então. Exatamente. E fala para a gente, você vai falar agora sobre a ramisco. O ramisco? É. Pronto, o ramisco é o nosso vinho tinto, é o que tem mais tempo conosco. Pronto, é a nossa uva tinta. Ela é produzida da mesma forma que a branca, tipo na areia, 18 meses em carvalho e aos quatro e cinco anos na barrica. Mas vamos ver como é produzida do outro lado também. Mas é que além de passar os oito meses na barrica, que são barricas menores, ele vem para as pipas depois. Sim. O que é isso? No, primeiro vem as pipas e depois vai para a barrica. Primeiro as pipas. Só fica nas pipas para envelhecer, para ficar mais maduro. Sim. Depois é preciso ir ao carvalho e aí é que ele fica com o sabor diferente. Ou seja, aí é que ele atinge o sabor que nós queremos. Café, chocolate, baunilha, por aí a fora, caramelo. Sim, neste caso é mais cereja, smoke, fumo. Fumo, fumaça. Sim. E já no barril, na pipa, ela já também adere alguma, já passa até alguma característica? Não, não. É só mesmo amadurecimento. A micro oxigenação que ela pega ali. Como? Micro oxigenação. Sim, sim, sim. Sim. Isso é um péssimo? Estas são as nossas maçãs ranetas daqui da Estação, né? São bastante famosas. Elas se alimentam também do chão de argila e dão características no aroma do vinho branco, sobretudo. Uma outra, em relação ao ramisco, é engarrafado só um tipo de ramisco ou tem vários ramiscos? Só um ramisco. Só um tipo? Sim, só um tipo. Não tem primeiro vinho, segundo vinho? São todos iguais? Sim, todos iguais. Ele demora até oito anos a ser liberado para vender. Ok? É um vinho que precisa muito tempo a ser preparado e estar pronto a vender. Inclusive, no primeiro ano de venda, nós agora temos, o que vamos experimentar hoje, é 2014, ainda só tem um ano engarrafado, mas ele pode demorar até 10, 15 anos na garrafa e ser superior ao que vão provar hoje. Esse tempo necessário, em razão dos taninos, a ramisco tem alta intensidade em tanino? Sim, sim. E, mas depois é um vinho, mas depois é um vinho bastante suave. Primeiro também porque, como a região é tão fria, não produzimos vinhos tão alcoólicos. Alcoólicos, ou seja, só temos 12% de alcoólicos no ramisco. Hum... Temos, então, aqui mais barricas para o vinho tinto do ramisco. Aqui, o vinho passa até dois anos. Dois anos. De 18 meses a dois anos. Estas barricas são de Carvalho francês e vêm da região de Bordeaux. Por isso, o nosso vinho tem características semelhantes ao vinho de Bordeaux, com sabor a cereja, fumo. Depois, tem um bocado de noche e torrado no cheiro. Fala para a gente qual é a capacidade dessas pipas maiores e das menores. A maior capacidade que temos é esta, que são 19.590 litros. É esse número que está anotado aqui. Mas esse número representa a nossa produção inteira no ano todo, se conseguem fazer os cálculos. Porque nós só produzimos mais ou menos 20 mil garrafas só da arena. Então, por enquanto, nós só estamos a utilizar as barricas mais pequenas. Só em ramisco e só usamos as mais pequenas e só 12 delas. As pequenas seriam essas daqui de 1800? Desculpe. Seria essa aqui de 1800 que estão utilizando? Sim. 1800, 1300, 900. Depois, houve a migração do campo para a cidade, à procura de emprego. Então, muitas quintas e parcelas foram abandonadas. Então, a produção diminuiu bastante. Mas agora há outra nova tendência, o real estate está bastante caro nas cidades. E as pessoas voltaram agora ao campo. Então, estão a trabalhar mais a terra. Então, a tendência agora é subir. Para produzir mais. Sim, para produzir mais mais. A quantidade de área dos vinhedos hoje, em relação a 50 anos atrás, diminuiu muito? Muito, muito, muito. Agora só temos, se calhar, um 10% do que se tinha anteriormente. Tem ideia mais ou menos? Os cooperados, a área total hoje? Hoje, acho que são um total de 19 hectares. 19 hectares. E 17 cooperados, aproximadamente. É uma preciosidade, então, uma raridade. Foi a malvacia de colares de 2020. Esta foi a que demorou já três meses em Carvalho, também. Depois demora o resto em garrafa e depois é que conseguimos vender. Eu vim aqui em Portugal. Para ser rotulado, há um processo. Primeiro, passa pelo processo. O winemaker decide, ok, já está pronto para vender. Envia uma amostra a uma câmara. Esta câmara determina que o vinho pode ser vendido. E nos dá um código onde conseguimos colocar os nossos rótulos para engarrafar. Que é com este número aqui. Então, assim, nós conseguimos já vender. Esta câmara é só para colares ou coordena vinho em todo Portugal? Sim, em todo Portugal. Há vinho corrente, que não é preciso este número, que pode ser vendido e rotulado, mas a responsabilidade é da pessoa que o está a vender. Depois, esta responsabilidade fica na câmara para estes vinhos. É uma proteção. No Brasil, é o Ministério da Agricultura que faz isto. O registro no... Ok. Pronto. Vamos lá. Vamos começar com os brancos. Eu não gostei de falar nisso ao todo. Já falei muito. Já falei muito. Eu brinco que a primeira é só para limpar o palato. Uma acidez média alta, né? Sim. Mase alta. Sim, sim, sim. Vamos. Sinto-se aqui na água. Cheira na boca. Você tem tanto no aroma, mas na boca, a salinidade, né? A salinidade aparece mais até do que as frutas, né? Sim. Embora as frutas estejam presentes. Sim, sim, sim. É bastante salgado por causa de ser tão perto da praia. Sim. Imagina que quando você vai à praia, depois de um tempo, fica pegajoso por causa da sal. E as uvas moraram o tempo todo perto da praia. E vem sem lavagem a... A malvazia não faz malolática. Sim. Ela faz? Acho que sim. Porque ela está vendo sedosa, bem... Sim, mas ela faz. Muito bom. É um ramisco que, pronto, demorou oito, nove anos a ser produzido. Primeiro passou pelo processo de fermentação. A seguir passa cinco, seis anos nisto as pipas. De madeira exótica e... Pau-Brasil, madeira exótica. Deixe-me lá. Porque chama de madeira exótica. Porque para eles é exótica, não tem pau-Brasil aqui. E depois temos a... E depois passa para dois anos em Carvalho, francês. Ok? Aqui vamos encontrar umas notas. Eu não gosto de falar. Vamos lá. Estas pipas têm mais de duzentos, trezentos anos. Não tanto assim. Noventa, setenta anos. Porque a corporativa é de 1921. Conseguiram madeira do Brasil ainda? Sim. Seria pau-Brasil ou seria aquela madeira vermelha, Wagner? Tá, vale. Mogno. Mogno. Mogano. É mogno. É mogno. É mogno. É mogno. Que eu vi... Morrógani. Que para ser pau-Brasil tinha que ter trezentos anos. Então é mogno. Mogno. É. Mogno no Brasil não se compra mais. Já não. Já não. Não. Era muito bom também, duplica dominicana. Para fazer os móveis da caça. Sim, vermelhado. Era. Percebo, frutas bem maduras, quase que em compota. Sim, sim. Sim. Mais negra. Sim. Tudo que vermelha. É isso. Aunque há uma em particular. É. Que vocês já experimentaram aqui um... Um licor. Ginger. Aham. Ginger. Sim. Por isso que ele dá essa percepção, que a gente chama de licorice, né? Sim, sim, sim. Esse adocicado. Entocicado e maroma. Uhum. Também pega um pouco, né? Os paninos deles são... São bastante fortes, sim. Aqui na massa. Porque é ainda um vinho novo. Ainda pode demorar mais tempo na garrafa e ficar mais madura. E a delicadeza dele é que o álcool é 12%. É verdade. Então ele não tem aquela potência, aquele corpo. É um vinho de médio corpo. Comer o queijinho vai dar outro sabor? Vai. Espero que tenha gostado de ter conhecido os vinhos de colares e a adega regional de colares. Como eu comentei no início, eu voltei há pouco tempo de Espanha e Portugal e visitei algumas vinícolas, algumas adegas. E nas próximas semanas eu vou preparar mais vídeos para você. Importante. Este vídeo, como todos do canal, são uma produção independente. Isso significa que é o arco com todos os custos. Se você gosta do canal, se você gostou desse vídeo e quer apoiar a nossa iniciativa, compre o seu Valeu Demais que será muito bem-vindo. Esse dinheiro, esse valor vai nos ajudar a custear a produção dos vídeos futuros. Muito importante também, inscreva-se no canal. Você só tem a ganhar. Você recebe a cada semana a notificação do novo vídeo que eu postar. E assim você não perde nada. Mas preste atenção. Para isso é importante que você faça a sua inscrição e também ative o sininho. Ativando o sininho, você autoriza o YouTube a lhe enviar a notificação. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. E assim você vai mandar uma mensagem para o YouTube dizendo, olha, gostei do vídeo. Com isto, o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras e outras pessoas. É sempre uma satisfação ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Saúde para você e um forte abraço. E aí